Vamos! Oh Botox, vais comprar o kit médico 35000 O que é? O kit médico Não, por pagar as repéias, eu compravos Ihhh, pares rapé Drinks bombar! Estúpido! Runda begin! Bombar off the roof Ei, ei cara, não está só Vamos lá, calma Vamos para o 2, vamos para o 1 Ai a sério! Vocês não podem ir nesse tipo antes de começar o jogo Uma pericela Que que é assim, que que é assim? Olha só, vá até ali Sola, vá até ali Sola, vá até ali Sola, vá até ali Sola, vá para o 2 Lembrou-se para o 1 Isso Os Maeles que me agotte Os Maeles que me agotte Tive tudo aqui Tive tudo aqui Vamos roubar! Está tudo aqui tudo Olha então Um dos no Balcães Alguém no Balcães Eu estava lá mas com um outro Está lá um gajo sem dinheiro Que me foda Passou a foda Um dos no Balcães Oh vida foda Está com um dos no Balcães Está um no Balcães São dois no Balcães Um dos no Balcães Um dos no Balcães Estão todos aqui Um dos no Balcães Obrigado Não está ninguém para a nossa base Não está ninguém para a nossa base Você é bom mas que eu peguei É bom Vai ter um no Balcães Vai ter um no Balcães Espera Acho que eles estão indo para o Balcães Eles são um Mas estou no moral Não É tamo isso Não estou indo para o ti Está bom Está tudo bom O que você achou? A програмma é o que eu quero dizer Não, o Jato já morreu Uuuh O que que eu quero dizer Você sabe que se meteres a mina contra uma parede lá no esporte Como? Esta é a mina que meteres uma parede lá no esporte Vamos para o 2 agora Vamos para o 2 Pessoal eu vou avançar aqui no 2 Siga, siga, siga Não tem nada Estão no dodo Olha eles estão em frente Ai 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 Um do outro lado do Bs Estão no Bs Estão no Bs Estão engenheiros a difusar Eu não sei nada Estão no Bs Engenheiro bomba Estão no Bs Estão no Bs Estão no Bs Acima que não Eles foram não estou resumindo ninguém está lá Ninguém estava lá Nós ainda estava lá só Nós vamos 2 Temos de noção que estamos ou menos Temos de noção que estamos vivendo Me matem Ou passam algumas frases Eu acho que eu vou acontar a ele Vai ver como é de partida aqui Vejo que ligar outra vez Eu estava a perceber a morrer e a bomba a plantar Eu estou na base deles Estou na base deles Estar lá Estar lá Estar lá Estar lá Deixa a-te morrer Siga pessoal Amassem aqui Isso, faltam dois médicos Estão aqui os dois, estão cá atrás Está cá atrás vai dar resver Está o outro no mesmo sitio Feito Feito Vá estar lá Vamos fazer Vamos, vamos Vamos a 1 agora Vamos a 1 agora Boa tarde ᕗ ᕗ ᕗ ᕗ ᕗ ᕗ ᕗ ᕗ ᕗᕗ Não é médico Aplástica Abalmã nada? Quatro Quatro Vámitos Não é medico Dá um pé ouve? Não Dá um pé Descubres Onde é que chegaste? Onde é que se embaixo? Não acima Onde é que chegaste? Eeeiçoo que velho Atrás Fica a dois Era um município Um gajo estava mais chave Figa a dois Fica a dois Bombe a ser Posso passar um gajo para a direita Para moro partido Fica a dois E aí, está o sniper na base Oh Onde está esse cara? Sniper na base deles Outro município Dois municípios Um de direita A direita Olha aí E dois E aí Vou levar a casa e me matem o cara Estou a moro partido Vou levar a bomba para um Eu vi este botox Vou levar a bomba para um Vai lá Ah, me dei pé na base Ok, mete-o por aí Mete o pé, pum Mete o pé, pum Mas são todos vives, pessoal Tem que ser rápido Então deixa-me ficar aqui Talvez não tenha que funcionar Mas vamos começar para estar na base Ah, não dá-me lá e me mudou para dentro Ou então o gajo da pavão Que é 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 que é... Estes gays não viram mano Wing entra ai rápido A velocidade da luz já deve estar passada Atenção Nós estamos em Londra Atenção É um pessoal É um pessoal Como é que é? Posso ir lá em frente? Não, está aí um bom Atenção Estão acertados Estão acertados Estão no BS já Estão a plantar um Estão sozinho aqui Bombe prato 7 É um aí em baixo Dois em baixo Está o Sniper e o Medic na base deles 10 granadas Eu vi isso Estão... No Scoop Vamos lá Vamos lá Ui 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 Siga o Wing já está ai Vamos lá Vem para o Cale Vou se apagar A gente vai se apagar A gente vai para o Cale Não, não, não. Acho que é 2 Mas a gente vai ligar Tem 1 para o Cale 2 para já está a clear Mas a gente vai subir ali Aqui 1 Foda Acho que é 0 As engenharas foram minas e foste daí Não deve ser dois É um pessoal Não sei se um vídeo tinha passado um pouco Estão a ver as duas Está um tom de dia ai Ninguém na volta Estão todos os estes para ir ao lado Estão a voltar Calma Está a mina lá Só falta um engenheiro que está na boca Eu e o Piro estávamos no Ao pé da lixeira Olha aí Onde que ele está? Fugiu da lixeira Faça um ter Faça um ter Feito espaço eliminado Missão erfolgreich Aquele Sniper está tentando destruir os seus quebró Já o tenho até pai de cima do dia Renda começa Não matem dois, não matem dois, porto baldo. É dois, é dois agora, agora é dois. Veja o muro partido pessoal, veja o muro partido, faz favor. Ok, está um gajo em cima, atrás. Ah, paletes, morri paletes. Vem aqui, vem aqui. Está numa repartida, bomba, do lado de cá. É um gajo que vai para mim. Já não ganhou mais nenhum. Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Vamos lá. Onde é que está? Excelente. Só agora é que olhei para a quadra. Estás para bater nos seguintes. Quero ajudar a Wingo? Não é preciso. Se você quiser ajudar ela. Não é preciso. Olha a Wingo. Olhe, olhe a Wingo. Olhe o Baranda. Está pra ver o Baranda. Você está na verdade. Alguém fechou. Alguém fechou. Beto. Alguém fechou. Não está exatamente ele não Marga Passou Vamos Ele está um lixo agora, cuidado Botox Não dá, não dá Eu vou fazer um f*** O que é que se não está a passar? O que é que se não está a passar? No buraco É passar para o Marga Não está a ser sucessor Nada, é sim Não está a ser sucessor Não está a ser sucessor O primeiro de começar a queixar Olha! Ou seja, é um É, para sair de volta Bate um ponto de volta O Tronado está em cima O Tronado está em cima Tem os médicos Cuidado, cuidado com o salão Um beijo logo com o meu lixar Não vi se é sniper Não banhas o bip Tem o dinheiro em cima Uuuui Está outro lá Desceram 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 Desceram, mudaram um teleporte Não é que o vale Caralho Pá 큰 Onde é que está? Onde é que está a acontecer? O Geset Come ao válida Digo-me que eles não me corrigem a cena do bug, quando sacas da granada e da arma a seguir, não consegues dar-lhes para a loja.